Olá, meu nome é Melissa Lorange e cada dia que passa eu estou mais pobre. O vídeo hoje é pra falar de dinheiro, é pra falar sobre milionários, é pra falar sobre bilionários, é pra falar sobre gente rica. E pra esse vídeo fazer sentido, eu e você, que tá me assistindo, temos que chegar a um consenso, e você tem que acreditar em mim quando eu te digo o seguinte, dinheiro não é de verdade. O que não quer dizer que ele não seja real, ele é real, mas ele não é de verdade. Você tem que aceitar isso pra esse vídeo fazer sentido. Então você para, olha pra mim, repete comigo, dinheiro não é de verdade. Saiu uma notícia dizendo que o dono da Amazon, Jeff Bezos, ficou 13 bilhões de dólares mais rico em um único dia. E se você ouviu esta notícia e não teve um frio na espinha e uma vontade enorme de pegar os códigos nucleares das bombas dos Estados Unidos e acabar com todo o mundo, você tem um seríssimo problema de trouxice. Então vamos parar de ser trouxas agora. Primeiro, que 13 bilhões é uma quantia que nós, mortais, não temos sequer a noção de quanto é. Pra você ter noção da diferença entre milhão e bilhão, vamos usar o tempo. Um milhão de segundos equivale mais ou menos a uma semana. Um bilhão de segundos equivale a mais ou menos 33 anos. Então se você dá uma noção em tempo de vida. Imagina você ficar com uma tora cheia de areia no seu cu por uma semana e por 33 anos. Acho que você aí consegue entender mais ou menos como é que funciona essa questão da diferença entre um milhão e um bilhão. Isso a gente falando que um milhão de dólares nem é tanto dinheiro assim para as pessoas que são milionárias. O salário do Faustão é mais de um milhão por mês. Pra fazer o programa dele no domingo na Rede Globo. Tem ator de série, tem ator de Hollywood, que o cachê deles é de um milhão. Alguns personagens de série são interpretados por atores que cobram um milhão por episódio. E a série tem o quê? 13 episódios. Então a pessoa ganhou aí, num ano de trabalho, gravando, 13 milhões de dólares. E você pode começar a se perguntar. Bom, a quantidade de dinheiro do mundo, ela é finita, né? Então isto é um problema, porque se alguém tem um milhão, é porque alguém não tem nada, né? Porque eu preciso tirar os recursos do pobre para dar para o rico. Isso é um grande pensamento. Isso não está de todo errado. A não ser que está, sim, completamente errado. O pensamento está certo, né? Porque eu tenho a quantidade X de coisas. E para alguém ter um milhão de coisas, eu tenho que tirar das outras pessoas, né? Se eu tenho 100 milhões de coisas, para 200 pessoas, e uma pessoa vai ter um milhão, outras pessoas não vão ter. É mais ou menos uma matemática simples. Mas dinheiro, como eu falei para vocês, não é de verdade. Se o Jeffinho, dono da Amazon, resolve que ele vai sacar o que ele ganhou em um dia, e pegar em espécie os seus 13 bilhões de dólares que ele fez em um dia, ele não consegue. Esse dinheiro não é disponível. Não existe esses 13 bilhões. Esses 13 bilhões, eles são uma abstração. Eles são uma noção coletiva de valores. Ele não tem esses 13 bilhões efetivamente, em espécie. O que ele tem é um poder financeiro, um capital que tem este valor de 13 bilhões. E todo mundo concorda que ele tem esses 13 bilhões. Porque se a gente não concordasse, ele não teria. Porque esse dinheiro, ele não é de verdade. Ele não é um dinheiro que você pode botar embaixo da sua cama, do seu colchão, guardar. As suas economias, porque não existe esta disponibilidade de dinheiro. Então, entenda. A gente está aceitando uma sociedade, uma verdade, que tem qualquer coisa menos vínculo com a realidade. Porque eu estou dando dinheiro para o cara da Amazon quando eu faço um encomendo, ou compro um livro, assino o Amazon Prime, etc. Mas, na verdade, ele nem precisa do meu dinheiro. Ele precisa que todo mundo concorde que ele tem dinheiro pra caralho. Porque esse dinheiro de verdade, esse dinheiro que vai pegar e comprar pão, não existe. O que não faz com que esse dinheiro seja menos real. Porque é isso, ele não é de verdade, mas ele é real. Ele tem real poder na sociedade. Ele só não existe. Porque tudo é uma grande invenção coletiva. O que seria ok se a gente não tivesse a nossa vida pautada exatamente nessa mentira que a gente interpreta como verdade. Se as pessoas não morressem, de fome, porque a gente está, todo mundo fingindo que o dó de uma empresa tem 13 bilhões de lucro em um dia. Porque agora você imagina se ele resolve dar tudo para os pobres. Ah, não, amanhã eu vou pegar esse dinheiro e eu vou distribuir para a saúde e educação de todos os países pobres. Acho que eu estou ganhando 13 bilhões num dia. Se eu der 1 bilhão de dólares para cada país pobre investir em saúde e educação, eu já dou uma melhorada aí no mundo, certo? Se ele tentasse fazer isso, ele não conseguiria. Porque esse dinheiro, como eu já falei algumas vezes, eu vou repetir até você entender, não existe. Não seria possível que ele fizesse isso. Porque o poder que ele tem com esse dinheiro, ele é para manter o status quo. Ele jamais será para ir contra o status quo. Ele não pode, nem se ele quisesse, fazer esse tipo de doação. Por isso que você vê essas doações, tipo, ai, fulano doou um milhão para luta contra o coronavírus. Porque um milhão é um dinheiro que existe, entendeu? Um dinheiro que está livre, você consegue fazer alguma coisa com um milhão. Já um bilhão é um dinheiro que não existe. Por isso que ele não doa um bilhão para o coronavírus. Porque ele, na verdade, não tem um bilhão. O que ele tem é o acordo coletivo de que ele tem vários desses bilhões. E eu vou falar isso até você entender. A gente, na verdade, está falando mais de poder do que de dinheiro. A gente está falando de acessar o clubinho das pessoas, que tem poder para fazer o que elas quiserem, desde que elas não quebrem o brinquedo, que é a economia mundial. Então, um bilionário só pode ser bilionário se ele não estragar o brinquedo. Ele só pode brincar de ser bilionário se ele não criar nenhum defeito na Matrix. O mercado de obras de arte existe, na verdade, não é para fazer o pintor milionário. É para poder lavar o dinheiro, dar materialidade a um dinheiro que eu já falei que não existe, não é de verdade. Eu materializo esse dinheiro num valor que eu dei X para um quadro. Que, na verdade, não vale X. Eu só determinei que vale X. Que é para poder dizer que, bom, eu tenho aqui materialmente um objeto que tenha este valor. E aí você lava dinheiro assim, não é? Então, as pessoas querem dar certo no mundo da arte, elas têm que ter o quê? Um pouco de maldade no coração. Ela tem que ser um pouco sacripantas, porque senão ela não consegue vencer na vida. Porque o que ele está produzindo é lindo, maravilhoso, e tem um valor falso estipulado apenas para que essa gente rir continue o quê? Rica. Então, assim, respondendo a pergunta desse vídeo, que é quem quer ser o milionário, eu quero te dar uma notícia, você não presta. Você é uma pessoa ruim. Não existe bons milionários, milionários bonzinhos. Não existe ter. Não tem como ter. Porque se a pessoa chega neste patamar dos milhões, ela está fazendo parte de um sistema que mata as pessoas, que as pessoas matam, morrem, acabam suas vidas por um dinheiro que é todo criado em uma fake news gigante para que essas pessoas mantenham o poder. É uma coisa muito pessoal. Eu tenho muita dificuldade de amar divas pops. Eu gosto de trabalhar delas, eu sou fã, mas se você diz, ah, já lá no chão, eu não tenho. Por quê? Essas pessoas do entretenimento, assim como a galera da arte, como esse pessoal todo, faz parte desse problema coletivo. E você tem pessoas ótimas, maravilhosas, Keanu Reeves, incrível, eu dividi o dinheiro dele, do Matrix, com todo mundo. Ah, que bacana. Se todo mundo começar a fazer isso, a gente quebra o sistema. Não pode ter. Não podem ter muitos Keanu Reeves no mundo. No final das contas, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender que estamos presos num sistema que, na verdade, não é de verdade, mas que todo mundo concordou que é. E que, enquanto a gente não chegar coletivamente à conclusão de que isso não é real, não dá para manter essas coisas, mas não são pautáveis, que a gente não consegue melhorar de vida. O mundo não muda, independente de coronavírus, de meteoros, tem um meteoro na Terra e matar dois terços da população. E esse um terço decidir. Que um terço desse um terço tem milhões e o resto não tem, a gente continua com o mesmo problema. não adianta esperar o apocalipse zumbi, o meteoro, a pandemia, porque se a gente não tiver noção de que dinheiro não é de verdade, por mais que você use ele para comprar comida, pagar conta, acessar a internet, ver veja a Melissa Lorange, enquanto a gente não chegar nesse consenso, todo mundo, cada pessoinha do mundo, não tem jeito de sair dessa bosta. é isso que eu queria dizer. Vou sair por ali e deixar você pensando como que a gente convence, inclusive os bilionários, de que, na verdade, eles não têm nada. Então assim, linda, riana, maravilhosa, empoderada, preta, cretina, milionária. Ah, mas ali é gente como a gente, vai pra Bahamas, no meio do povo. Ah, que incrível, filha da puta. Escrota. Tem milhões. Ah, é Madonna, perfeita, diva, adoro. Acho ela incrível. Uma cretina. Tem milhões. E aí for lá. a fuga é a fuga. E aí E aí